Estou aqui com um carreiro ali da região de Guadiroba. Nós estamos aqui na Prestigiana, que é a festa dos Correias, né? Uma festa muito boa aqui da nossa região, né? Nós todo ano sempre participamos e esse ano foi diferente, né? Depois da pandemia aí, um tempo parado sem ter festa, nós estamos com alegria muito grande aí de estar de novo aqui participando, né? Ele está com uma boiada, uma boiada já mais pesada, né? O carro, quantos jacars? 35. 35 jacars de milho, então já é um peso razoável. E qual o nome da boiada? É roseiro e rochedo, ponteiro e brinquedo, lampião e mandão, coração e diamante. É, e eles estavam falando aqui que teve uns imprevistos no caminho, né? Teve lá no primeiro dia lá e, como dizem, felizmente, né? Nós na festa, mas nós quebramos um pouco de canga, mas os meninos vêm ajudando, os companheiros dos companheiros aí não acabou de chegar até aqui, né? É, mas foi só canga, canzils, alguns também? Ah, tem que quebrar, né? As cangas, os canzils, que assim não quebrar não tem festa, né? Isso é a festa do carro de boi, né? Mostrar para vocês aqui que é uma boiada, conforme falei, uma boiada já pesada, né? Carro de boi pesado também, então tem que ser uma boiada mais experiente. Esses são os últimos carros que estão vindo, carregado, cheio de milho, né? Aí para frente ali tem mais três, o restante é cascalho ou calcário. É isso aí, os carregos já estão quase aluindo. E é isso aí, quem falou, um dos companheiros aqui falou que está muito triste, não gostou da festa. É, tem um companheiro nosso ali que está triste porque a festa está acabando, né? É, aí eu falo não gostei porque ela está acabando. Mais uns três dias aí, mas semana que vem tem mais, né? Tem mais, não, mas tem mais dois, tem um a dois dias para retornar ainda, é mais festa. Não, 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 é dois dias de festa. É, então. Até onde nós temos que ir para descarregar os carros, vai dar uns dois dias de viagem. É, então a festa ainda continua, né? Continua, se Deus quiser. E para trás, tem uns quantos carros de boi aqui ainda? Aqui? Para trás, deve ter mais uns dez aí. É isso aí, estamos terminando aqui, está na chegada aqui da pesca de boi da cachoeira, né? Ó, até mais e estamos aí, né? Ó. Aqui está mais um carreiro que esse ano está carregando não, mas o Vinícius, conhecido como Vinicinho, né? Vai estar aqui participando. Carregando não está não, mas vai para atingir a festa. Ele tem boiada também, né? Os boi estão aí, mas os mineiros estão conduzindo. Mas é isso aí, mais uma vez, um prazer em revê-lo, né? Mais uma turma, família, né? As crianças participando. Opa, boa tarde. E aí, tudo bem com o senhor? Bom, é. Podemos ter um D de Prosa? Mais uma vez, né? Tudo jóia mesmo? Claro. É o pessoal ali atrás? É os arredos lá. Ó, o pessoal está parado, conversando, porque aqui é confraternizar, né? Aqui está acabando, então o pessoal já está até meio triste. Mas é isso aí, no ano que vem tem mais. Boiada nova, hein? Qual o nome da sua boiada? Oi? O nome da sua boiada? Você é de qual região? Daqui da Cachoeira. Cachoeira mesmo? Você mesmo está amassando? Aquela é o seu pai? Não. Está sozinho, está eu. Ah, os meninos, é o nome da boiada, então? Roteiro, reparo, roxão e rojão, retiro, recreio, recaro e retrato, relógio e música. Está aprendendo agora? Hoje já tem um tempinho. A primeira vez que eu carreio, então muitos estão fazendo isso aí, fazendo boiada nova, né? Para participar dessas festas. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.